Olá, 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 olá. Eu, Bruno Galhaço, de Visual Novo, estou aqui em nome da Crede Pago para dizer o quanto nós confiamos e admiramos o trabalho de consultoria do Rosalvo Barreto. Sem dúvida, ter conhecimento e experiência no mercado imobiliário faz a diferença na hora de tomar decisões em busca de melhores resultados. Então, conheça você também o trabalho de consultoria com o expert Rosalvo Barreto. Tá bom? Acesse rosalvobarreto.com.br. Abraços, beijo.